Quem são os 24 anciãos do Apocalipse? Existe uma certa polêmica em relação ao tema, porque alguns estudiosos pensam que os 24 anciãos são seres celestiais, outros pensam que são seres humanos que foram redimidos da Terra. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, e aí eu vou apresentar para você essas duas interpretações, para vermos qual delas tem mais lógica. Antes de ir para o texto, fiz uma pesquisa no Instagram a respeito deste assunto e veja quais foram os resultados. 268 pessoas creem que os 24 anciãos do Apocalipse são anjos, 777 creem que são seres humanos que foram salvos e levados para o céu, 245 pessoas creem que são seres de outros planetas e 433 pessoas não sabem. Perceba, é um assunto que realmente gera interpretações diferentes. E qual é a razão para isso? A razão para isso é que o apóstolo João não identifica quem são os 24 anciãos. Agora, existem algumas interpretações. E antes de apresentar essas interpretações, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 4, verso 4, que diz Ao redor do trono, haviam 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Outro verso, versículo 10. Os 24 anciãos se prostraram e adoraram que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocaram suas coroas diante do trono, colocam suas coroas diante do trono e dizem Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Aqui percebemos seres adorando a Deus, vestidos de branco e com coroas. Quais são as duas principais interpretações para isso? A primeira interpretação é de que realmente esses seres seriam seres celestiais, seres angelicais. Essa interpretação, por exemplo, eu tenho aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia de Estudo que eu gosto muito, que diz assim, ó, que os 24 anciãos são uma classe de ministros angélicos. Então, para esses intérpretes, os 24 anciãos é uma classe de ministros angélicos. Já a segunda interpretação, que eu vou apresentar aqui, é do doutor Ranko Stefanovic. Ele, por exemplo, no seu comentário do livro do Apocalipse, ele explica que não há razões suficientes para crermos que os 24 anciãos são seres angelicais, por algumas razões. Eu vou ler para você o que está no comentário dele, nas páginas 189 e 190. Para ele, os 24 anciãos não são seres angelicais, não são seres de outros mundos, não é? Não são seres de outros planetas, mas são pessoas que foram redimidas da Terra. Eu vou mostrar para você aqui as razões e você vai decidir se tais razões são lógicas ou não. Primeiramente, ele reconhece dizendo o seguinte, ó. Sendo que o autor do Apocalipse nunca identifica os anciãos, sua identidade se encontra aberta e ambígua. E aí, ele segue. A evidência indica, com firmeza, que os 24 anciãos são seres humanos redimidos e glorificados. E aí, ele dá as razões. Primeiro, os anjos nunca são chamados de anciãos na Bíblia. Veja, esse é um argumento interessante. Só seres humanos são chamados de anciãos na Bíblia. Segundo, nunca se descreve os anjos compartilhando do trono de Deus. Realmente, percebemos que há uma promessa no Apocalipse, feita por Cristo, de que seres humanos compartilhariam o trono com Cristo, mas nunca anjos. Outro argumento, os 24 anciãos vestem roupas brancas. As roupas brancas no Apocalipse se relacionam de forma consistente com o povo fiel de Deus. Então, veja, outro argumento interessante. Outro aspecto, os anciãos também têm coroas de vitória de ouro. A palavra grega para a coroa é a palavra Estéfanos. Esta palavra grega, Estéfanos, ela se refere à coroa de vitória que Cristo prometeu, por exemplo, em Apocalipse 2, verso 10, aos redimidos. Então, o doutor Stefanovic vê aqui uma impossibilidade de ser uma referência a anjos, porque se fosse usada, por exemplo, a palavra para a coroa no grego, que é diadema, aí sim poderia ser referida a uma coroa real, mas não é esta palavra que aparece. E outra coisa, ele argumenta aqui, em 2 Timóteo 4, 8, Paulo diz que Deus daria para ele a coroa da justiça, uma coroa de vitória na segunda vinda de Cristo. E aí o doutor segue o seguinte dizendo, O fato de que os 24 anciãos usam coroas de vitória sugere que não são governantes, se não, mais bem, redimidos que obtiveram uma vitória. Então veja, a essas duas interpretações, eu a princípio, eu acho mais lógica essa interpretação do doutor Ranco Stefanovic, mas como o apóstolo João não identifica de forma aberta quem são os 24 anciãos, eu posso mudar de ideia. Se eu perceber, por exemplo, que a primeira interpretação de que são seres angelicais têm mais coerência e lógica, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, até porque lhe pergunto o que vai interferir na sua e na minha salvação, a identificação de quem são os 24 anciãos. Não vai interferir em nada na nossa salvação. Agora vamos seguir mais um pouquinho o que eu queria explicar para você, porque o número 24, tá bom? O número 24 consiste, obviamente, de dois grupos de 12. Quando vamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que haviam grupos, 24 grupos diferentes de sacerdotes no templo. nos dias do Antigo Testamento. E esses sacerdotes foram chamados de príncipes da Casa de Deus. Uma terminologia é parecida com os 24 anciãos do Apocalipse. Então parece aqui estar sugerindo que esse número 24 é um número simbólico que representa aos redimidos fiéis do povo de Deus, tanto da Igreja do Antigo quanto do Novo Testamento. e que são apresentados na visão do Apocalipse como se fossem sacerdotes, digamos assim, em recordação aos sacerdotes do Antigo Testamento. O doutor Ranko Stefanovic contribui dizendo o seguinte, o número 24 consiste em dois grupos de 12. 12 é um número vital no Apocalipse. No Apocalipse, a Nova Jerusalém, as 12 portas têm os nomes dos 12 apóstolos. É muito possível que os 24 anciãos, de algum modo, estejam relacionados com os 144 mil, um número evidente baseado em 12 vezes 12 vezes mil. E aí, eu queria finalizar dizendo para você o seguinte, que existe realmente a possibilidade de os 24 anciãos serem pessoas redimidas da Terra. Por causa dessas características aqui, vestiduras brancas, coroa de vitória, adoração a Deus, pela salvação, anjos nunca são chamados de anciãos, eles recebem vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, eles partilham o trono com Deus, eles têm coroa, ou seja, Stéfanos, coroa de vitória. Outro Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6, diz que só os seres humanos farão parte, por exemplo, do julgamento dos ímpios, na segunda fase, é do juízo milenar. Então, esses detalhes nos apontam para o fato de que os 24 anciãos são realmente, chegaram ao redor do trono de Deus por ocasião da ressurreição de Cristo. Ali em Mateus 27, 51 a 53, vemos que por ocasião da ressurreição de Jesus, um grupo especial de pessoas foi ressuscitado para testemunhar de que Cristo tinha ressuscitado. Esse grupo de pessoas apareceu a muitos de Jerusalém e por causa da ressurreição desses fiéis, muitas pessoas passaram a crer em Jesus e em sua ressurreição. Então, é bem possível que essas pessoas ascenderam para os céus e estão lá como representantes, diríamos assim, daqueles que serão redimidos da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. E um outro texto bíblico que pode ser estudado em paralelo a Mateus 27, 51 a 53, e que pode sugerir, sim, a presença desses seres humanos redimidos lá no céu, é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, que diz assim, vou ler na nova versão transformadora. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, ou seja, Cristo, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Então, é provável que o texto se refira à ascensão de Cristo ao céu, a ele ter levado muitos que estavam prisioneiros na morte, e como consequência da ascensão de Cristo ao céu, e por ele ter levado esses que estavam prisioneiros na morte, ele também concede dons espirituais às pessoas. Antes de finalizar, eu quero que você não esqueça de que estão acabando as inscrições para o Seminário de Finanças Bíblicas. Você tem que entrar aqui na descrição do vídeo, acessar aquele link, colocar os seus dados para você entrar na minha lista de e-mails e eu poder lhe avisar do Seminário de Finanças. Você vai ter uma outra visão sobre finanças à luz da Bíblia e vou lhe ensinar muitas coisas, especialmente sobre como programar a mente para você trabalhar de forma diferente com o dinheiro e aprender a usá-lo tanto para você, para a sua família, quanto para o avanço do Reino de Deus. Então, não deixe de se inscrever no Seminário. E eu finalizo o tema dizendo o seguinte, e recapitulando um ponto que eu queria destacar aqui. Dessas duas opiniões, dessas duas interpretações, eu julgo que a segunda é a mais coerente, mas eu posso mudar de ideia se eu perceber que tem mais coerência a interpretação que diz que os 24 anciãos são seres angelicais. A princípio, eu creio nessa interpretação do Dr. Ranko Stefanovic e recordo a você de que esse não é um assunto de salvação ou perdição. Independente de quem você acredite, quem são os 24 anciãos, o mais importante é você compreender a mensagem do livro do Apocalipse. É compreender que Cristo é o sub-sacerdote e advogado do seu povo e que ele vai voltar pela segunda vez e que você e eu precisamos estar atentos aos eventos finais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E se você tem uma outra interpretação, por favor, sinta-se à vontade, coloque a sua interpretação aqui nos comentários, com a fonte de onde você tira essa interpretação, texto bíblico, citação de um autor, situação da autora L. White, coloque as citações, que com muita satisfação vamos analisar essas citações do seu contexto e depois eu gravarei um outro vídeo complementar a respeito.